Bom, então antes da gente começar com o webinar, eu gostaria de comentar que esse webinar está sendo gravado. Então, se vocês perderem algum passo, alguma explicação, não se preocupe que dentro de alguns dias ele vai estar disponível no YouTube, no nosso site, você vai poder ver. E a apresentação que eu fiz também, o PDF, o PowerPoint, vocês também vão ter acesso. Então, não se preocupem quanto a isso. Então, vamos lá. No webinar de hoje, nós vamos falar sobre o protocolo aqui, DNP3. Então, vamos lá para a agenda. Então, meu nome, novamente, é Vinícius. E o que a gente vai ver aí no webinar de hoje? Então, a gente vai fazer ali, eu vou gastar um tempinho aí nosso, para falar do protocolo DNP3, de uma forma geral. E depois eu vou mostrar como configurar no Endosoft. Então, a planilha de comunicação, o driver, como inserir. Vou mostrar um pouquinho disso. E aí, a gente vai para um demo. Então, eu vou abrir o Endosoft e mostrar a configuração dentro dele. E por último, nós teremos ali uma sessão de perguntas e respostas. Então, se vocês derem uma olhada aí, aqui em cima, nós temos lá uma opção ali de chat ou de perguntas e respostas. Então, vocês vão poder editar suas perguntas ali. E aí, no final do webinar, a gente vai para essa parte de perguntas e respostas. Então, novamente, esse webinar está sendo gravado. E aí, vocês vão ter acesso depois no nosso website. Então, primeiramente, a gente tem aqui a introdução. Então, esse protocolo aí foi desenvolvido em 1993. Então, mais de 20 anos aí, né? E foi basicamente inspirado no protocolo aí, IEC 608705, né? Que não tinha sido lançado na época, né? Mas serviu como base para o protocolo do DNP3. E aí, esse protocolo DNP3, né? Foi feito, né? Foi desenvolvido mais rapidamente, assim, para preencher a demanda que existia, né? Especialmente para a indústria elétrica. E qual foi o objetivo aí, né? Quando desenvolveram esse protocolo? Então, ele levou aí duas condições, né? Em consideração. O primeiro era saber o timestamp dos eventos, né? Então, através da tag, você ia poder obter não só o valor, como também o timestamp, né? Da última mudança dessa tag aí, dessa variável que você estava monitorando. E a outra condição aí seria o comando. Então, quando você insere informações lá no device, né? Você ia ter a opção aí de selecionar o ponto, né? E escolher a operação lá por questões de segurança. Então, ali, se a gente der uma olhada no slide, né? Ele fala que o objetivo era ser aberto ali, né? Baseado em padrões de interoperabilidade entre subestações e estações mestres, né? Para a indústria elétrica ali, inicialmente. E aí, são diversas features no protocolo, né? Que foram desenvolvidas, especialmente, então, aí, primeiramente, né? Para a indústria elétrica, né? As necessidades da indústria elétrica. E com o tempo, ele foi sendo usado em outras indústrias, né? Então, ali, a gente tem indústrias que tratam água, de transporte, de óleo e gás. E aí, a gente também tem ali, né? A proposta, que é bastante importante a gente entender a proposta, né? Desse protocolo, do DNP3. Então, se a gente der uma olhada ali, né? A proposta inicial era ser mais robusto, né? Eficiente. E ter interoperabilidade com outros protocolos antigos, como o Modbus. Com alto custo de complexidade, né? Então, esse protocolo aí, ele oferece todas as interfaces que os outros protocolos, como o Modbus, ali, por exemplo. Que a gente vai ver aí um pouquinho no nosso webinar, né? Mas é importante lembrarmos, né? Que ele oferece essas features. Porém, ele é mais complexo, né? Ele é mais complexo que um protocolo mais simples, como o Modbus. Onde você configura apenas os endereços e tem comandos de leitura escrita, né? Então, a configuração aí desse protocolo é um pouco mais complexa, né? Se a gente comparar, por exemplo, o DNP3 com o Modbus, né? Ambos são usados para trocar dados com diferentes dispositivos em RTU. Porém, o DNP3 oferece mais capacidade. Então, que necessita, né? De mais complexidade, configurações. Não só do lado do SCADA, né? Como do equipamento também. E aí, a gente vai dar uma olhada sobre essas diferenças aí, essas configurações, né? No webinar. E se você quiser saber mais, né? Sobre esse protocolo. Então, a gente tem aqui uma fonte que inclui especificações aí do protocolo. Então, você pode entrar ali, né? www.dnp.org Para saber aí, ter mais informações desse protocolo, né? Aqui a gente tem a arquitetura típica. Então, você pode ter, como a gente tem aqui no slide, né? Você pode rodar um endsoft em uma IHM local, se comunicando aqui com os dispositivos locais, utilizando aí o DNP3, né? Ou você pode executar o endsoft como um servidor aqui, né? E ele vai se comunicar remotamente aqui com, através do RTU, né? Remotamente aqui com os seus equipamentos, né? Pelo DNP3. E aí, se você quiser oferecer um acesso remoto, né? Então, aqui através de clientes, né? Ou através da web. Eu recomendo que você utilize o endsoft para fazer essa publicação, né? E poder acessar os dados pelos clientes do endsoft. Por quê, né? Porque o DNP3, ele é o que a gente chama de intrinsecamente seguro. Ou seja, né? Ele não necessita de nenhuma autenticação, né? Usuário ou senha para aceitar uma conexão e se comunicar com os dispositivos, né? Quando ele foi desenvolvido, não levaram muito em consideração essa questão de segurança, né? Para trazer as informações em RTO para as estações remotas. E é por isso que o endsoft se torna mais importante para essa arquitetura que a gente tem aqui, né? Porque o endsoft, ele possui o driver para fazer a comunicação com o dispositivo, Através ali do protocolo, né? Do DNP3. E essa comunicação, né? Ela acaba sendo interna e segura, né? Ela é feita ali pelo endsoft mesmo. E aí o endsoft fornece os dados para clientes remotos, né? Através de uma network, né? Usando o sistema de segurança do endsoft, né? Requisitando autenticação, usuários e senhas para garantir que essa conexão é segura, né? Então, aqui a gente pode executar, né? O endsoft como um servidor e obter os dados remotamente. Ele estar aqui numa estação local, né? Juntamente com os dispositivos. E a gente pode acessar através da web, utilizando aí os clientes do endsoft, né? Para obter esses valores remotamente também. Então, aqui é a arquitetura típica que a gente encontra aí, né? Bom, agora a gente vai falar um pouco mais sobre os conceitos principais aí do DNP3, né? Então, se a gente for falar do protocolo interno, né? E a gente tentar basear essa comparação aí, fazer uma comparação com esse ISO OSI model, né? O protocolo DNP3 é um protocolo mestre-escravo. Como a gente pode ver aqui no slide, né? E ele foi originalmente desenvolvido em camadas, né? Como a gente pode observar aqui, da aplicação até a camada ali de data link, né? Então, na época, né? Os clientes queriam utilizar as capacidades e funcionalidades do protocolo DNP3, mas gostariam de encapsular, né? Esse protocolo por uma camada, né? De transporte padrão, que seria ali, por exemplo, o TCP ou o DP, né? E uma camada de network padrão, como o IP. E usar qualquer protocolo físico disponível para realizar a comunicação. Então, através da internet ali, por exemplo, né? Que a gente tem ali no nosso slide. Então, o driver DNP3 do Indusoft, né? Atende essas especificações do protocolo, mas permite que você use o encapsulamento por TCP e IP ou DP e IP para sua comunicação, né? Entre o equipamento, seu dispositivo e o SCAR, né? Entre o Indusoft, para qualquer protocolo físico, né? Que suporta aí TCP e IP ou DP e IP. E aqui a gente tem o endereçamento, né? Como que a gente endereça aí no protocolo DNP3. Então, a gente vai falar agora, né? Como a gente acessa as informações através do protocolo DNP3. E aí eu vou sempre estar comparando DNP3 aí, né? Fazendo uma comparação com o Modbus para ficar mais fácil de a gente entender. Então, o Modbus, ele é baseado em nomes de tags, né? Ou endereços fixos, em que você pode querer ler um valor de um holding register 10, por exemplo. Então, você tem lá uma memória, um holding register que você quer ler. No DNP3, a gente tem o conceito de objeto. Então, ao invés de apontar para uma memória de endereço específica, você vai fazer o quê? Você vai especificar um objeto de dado e um número de instância para esse tipo de objeto. Então, o tipo de objeto é composto aí por duas informações. Que seria o grupo e a variação. Que é o que a gente tem aqui no slide. Então, a gente tem primeiramente aqui o grupo e a variação. Então, aqui o grupo, né? Então, o grupo é basicamente o tipo de tag com a sua categoria aqui. Então, os tipos de grupos seriam, né? Binário input aqui, binário output, contadores, analog input, analog output, time, class, né? Classes, arquivos, devices, applications aqui, né? Aplicações e alteração numérica aqui. Então, esses são os tipos de grupos que a gente tem. E a gente teria aqui também as categorias desse grupo, né? Então, aqui, objeto estático, né? Event objects, frozen static objects e frozen event objects, né? Então, a gente pode ver aqui, né? Que é o valor aqui, o valor do objeto, né? Aqui, o evento é um resultado de mudança de dado, né? O frozen static objects, né? Ele congela o valor aqui, né? Como resultado aqui da requisição de dados. E o event aqui, né? Ele é o resultado, né? De congelar uma data, né? A gente pega o resultado, né? De uma mudança de data aí congelada. Que é essa opção aqui de frozen. Que a gente vai ver mais detalhado mais pra frente aqui. Bom, então, pra cada combinação aí de tipo e categoria, né? Como, por exemplo, aqui, entrada binária. E aí, a gente poderia ter aqui um objeto estático, né? A gente tem um único número de grupo. Então, aqui, pra, por exemplo, saída binária e evento, objeto de evento aqui. E aí, nós teríamos um outro número, né? E aí, mais pra frente, a gente vai dar uma olhada em todos os números de grupo aí. E como você define, né? A parte do endereço aí pro DNP3. E também aí, pra cada grupo, nós temos o que chamamos de variação. Que é o formato, ou seja, como você lê o dado. Então, eu posso ter um, aqui, por exemplo, um analog input, né? E aí, eu posso querer ler ele como um bit fixo, ou com um tamanho aqui de 32, né? Então, você tem variações aí, né? De como você pode ler o mesmo dado. Você pode trazer aqui com flags, né? Sem o time aqui, né? Sem o tempo, com o tempo absoluto. Então, você, é o formato aí, né? Como você vai ler esse dado, né? E aí, então, resumindo, né? O grupo e a variação definem o tipo de dado e o formato, né? Como você quer ler esse dado. E a gente também tem aqui esse índex, né? Aqui embaixo a gente tem o índex. Que seria o quê? Você vai definir uma instância desse objeto. Então, você pode ter o binário input ali, por exemplo, o valor aqui de objeto estático e ter o índex, né? A instância ali de valor 1, que é a instância de um objeto. Ou você pode ler, por exemplo, o binário input com o valor estático de instância 2, que é uma outra instância desse mesmo objeto. Então, conforme você varia aí o número do índex, né? Você vai variando a instância que você está lendo. Então, quando a gente for configurar lá o endereço no driver do Windows Soft, né? A gente tem que configurar o grupo, a variação e o índex, que é como você vai definir o endereço. E um objeto lá que vai ser lido do Rtu, né? Ou escrito no SCADA para o Rtu. E aí, aqui, nós temos os tipos de objeto. E como você pode observar aí, né? Eles estão divididos em faixas. Então, todos os binários input ali são do grupo, group number, né? Do número de grupo ali, do 1 ao 9. Os binários de output são do 10 ao 19, né? E assim por diante. E você tem essa faixa, né? Porque se a gente observar nos slides anteriores, né? Você tem lá o grupo e a categoria. Então, por exemplo, se eu for na lista de grupo aqui, o grupo 1 é um binário input, né? O 2 é um binário input... Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Na verdade, beleza. Aqui. Então, na verdade, do 1 ao 9 é um binário input. Do output é do 10 ao 19 e assim por diante, né? Aqui, nós temos, então, a lista de grupo, né? Aqui. Beleza. Então, aqui nós temos... Achei o slide. Aqui, nós temos o binário input, né? Então, se você observar aqui, a gente tem o grupo 1 e a variação 1. Então, o grupo 1 é para um binário input. E a variação 1, no caso aqui, para o binário input, é esse package format. Aí, aqui a gente tem o grupo 2, por exemplo. Por exemplo, que é para o binário input event. O grupo 3, para o grupo 3, para o double fit, binário input, e o número 4, é o double fit, binário input, event. Então, para cada grupo aí, para cada número de grupo, a gente tem uma opção diferente aqui do que a gente quer ler. E aí, para esse, no caso aqui, são todos para o grupo binário input. Aqui, nós também temos a variação. Então, aqui a gente tem a variação, que define como vamos formatar a data que iremos ter quando você lê ou escreve. Então, no caso aqui, a variação 1, para o grupo 1, é esse package format, que basicamente é o bit. A variação 2 é aqui com o if flags, que você pode receber o valor do bit, mas recebe um byte adicional, um bit adicional, que são bits com status adicionais. Então, com o grupo e variação, você define o típico específico da informação que você quer ler, e o formato dessa informação. E depois, você só tem que definir ali o número de índex para cada instância do objeto. Então, eu vou passar aqui nos slides, para comentar um pouco sobre os grupos. Então, aqui, do 10 ao 19, nós temos o binário output. Então, ele vai ali, ele tem o grupo 10, 11, 12 e 13. E aí, do 14 ao 19, são grupos reservados, do protocolo, com a variação aqui. Então, cada combinação de grupo e variação, nós temos aqui uma descrição diferente de como a gente vai ler esses dados. Aí, aqui, nós temos contadores, que vai do 20 ao 29. Aqui, a segunda parte aí de contadores. Nós temos aqui, do 30 ao 39, que são analog input. Aqui, analog input, de novo. Analog output, do 40 ao 49. Do 50 ao 59, nós temos ali o time. Do 60 ao 69, nós temos classe. 70 ao 79, nós temos ali arquivos, né, files. 80 ao 89, nós temos os devices. 90 ao 99, nós temos ali aplicações. Do 100 ao 109, né, número alternado ali, né, alternate numeric. E aí, a gente tem essa opção aqui de status bits, né, o que seria esse status bits. Em algumas variações dos objetos, né, nós podemos configurar ali, né, uma opção para receber flags. Que indica status para os pontos aí que a gente está lendo, né. Então, nem todos os bits estão disponíveis para todos os objetos, né. Mas essa é uma lista aqui, né, dos possíveis status aí que a gente pode obter. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse OL, né, que é o OneLine. Então, aqui no acrônimo, nós temos o OL, que é o código usado no Windowssoft, né. Aqui, o nome dele mesmo. E aí, nós temos aqui nessa última coluna a descrição. Então, lá, na descrição desse OneLine, né, indica o que ali, ó. Que quando desligado, né, o ENOF, indica que o ponto não pode ser lido pelo dispositivo, né. Então, a gente tem aqui a descrição dele, né. Então, a gente tem esse RS, por exemplo, né, que é restart. Restart, indica que um IED aqui, né, está associado com um ponto que vai ser reiniciado, né, rebooted aqui. Então, o ponto ainda não está disponível, né. Então, a gente tem aí diferentes status, né, que a gente pode ler ali. Através desse status bits aí. E a gente também tem aqui, quando a gente vai ler aí essas informações do DNP3, a gente também tem essa opção de classe. Então, se a gente der uma olhada aí, né, a gente vai ver que o DNP3, né, é um protocolo mestre-escravo, como eu já tinha comentado. E ele também suporta mensagens não solicitadas em polling, né. A gente pode fazer polling aí para receber mensagens não solicitadas. Então, o sistema SCADA, né, pode obter dados por polling dos objetos. Então, pode estar solicitando grupos específicos, né, e índex de variações e ficar lendo esses valores. Ou você pode configurar ali o RTU, né, para ficar enviando mensagens não solicitadas. Então, você pode chegar lá para o seu RTU, por exemplo, e falar, ó, sempre que um grupo mudar o valor, envia esses valores para o SCADA, né. E o driver DNP3 no InSoft, né, é capaz de receber esses valores e escrevê-los em tags, né. Então, se a gente der uma olhada ali no slide, né, a gente vai ver o quê? Que ele suporta ali classes, né, que uma classe é um conjunto de instâncias do objeto. Então, cada RTU, você pode definir objetos nas classes 1, 2 e 3. E aí, para evitar, né, o envio de vários pedidos de diferentes objetos, o mestre ali, né, que é o SCADA, pode enviar um pedido para todos os objetos em uma classe específica, 1, 2 ou 3, ou mesmo para todos os objetos de todas as classes, né, que é a classe 0. E a atribuição de cada instância do objeto como uma classe é configurada no próprio RTU. Então, a gente pode vir dentro de uma classe, né, e definir vários objetos. E em vez de eu configurar para ele ficar mandando um objeto por vez, eu configuro para ele mandar uma classe. E aí, eu vou obter os dados, né, de todos os objetos dentro dessa classe aí. Bom, beleza. E aqui, então, a gente tem... A gente já terminou aí, né, de dar uma visão geral sobre o protocolo DNP3. E aí, a gente vai ver como a gente associa essas classes, status bits, aqui, grupos e variações, né, e como que a gente vai configurar eles aí dentro do Indusoft, né. Então, vamos lá. Então, como a gente faz para inserir no Indusoft? Então, primeiramente, a gente vai lá no explorador de projeto, né, em comunicações, a gente tem o driver. Aí, se a gente selecionar a opção de adicionar ou remover o driver, a gente tem esse driver aqui, DNP. Então, a gente vai selecionar ele, né, dar um select aqui, um ok. E aí, a gente vai inserir esse driver, né, no Indusoft. E aí, é importante ressaltar aqui, né, que para a gente poder ter acesso a esse driver, a gente requer uma licença, né, um ADOM aqui na nossa licença, né, para protocolos elétricos aqui, né. E aí, a gente vai poder adicionar esse DNP3. E aí, se você quiser saber mais sobre as licenças, né, entre em contato com a Indusoft aí, com o pessoal de comercial. E aí, a gente tem a configuração. Então, depois que eu inseri o driver, né, eu posso clicar com o direito nele, lá em configurações. E aí, eu vou poder inserir um encapsulamento para o protocolo, para ele poder trocar dados aí com o RTO, né. Então, o RTO, por exemplo, que eu estou utilizando, ele suporta ali TCP e IP sobre o RTO. Então, no encapsulamento, eu vou vir aqui e seleciono TCP e IP. E aí, eu vou definir ali o IP, né, do meu RTO, do meu equipamento, e o número da porta ali, né, para fazer a comunicação. E se eu selecionar aqui avançado, eu tenho esse campo de estação, né. Esse estação aí do DNP3 é o Master Address, né. Se a gente for lá nas propriedades do nosso RTO, no nosso equipamento, a gente vai ter informação desse Master Address, né. No meu caso ali, é o 101. Então, quando o RTO está configurado para enviar mensagens não solicitadas para o endereço 101, né, o driver do Windows Soft vai receber essas mensagens aí. E aí, depois que a gente fez essas configurações, a gente pode inserir uma planilha para a configuração. Então, a gente faz o quê? A gente vai relacionar aqui uma tag do Windows Soft, né, com uma instância ali, com os objetos, instâncias, né, do RTO. Então, primeiramente, a gente vai vir aqui em Station, e aí a gente vai definir aqui, né, o address, né, do RTO. E aí a gente pode ter duas opções aqui, na verdade. Então, eu posso ter o address do RTO, e aí no caso vai ser aqui o 27, no meu caso. Ou eu posso vir aqui em Estação e digitar o IP, o TCP Port, né, e o address. Então, se eu configurar só 27, na hora que eu for fazer a comunicação, o Windows Soft vai levar em consideração o IP que eu configurei aqui, e essa porta. Mas se eu tiver mais de um equipamento que eu quiser me comunicar, eu posso vir aqui e digitar diretamente o IP, dois pontos da porta, né, e essa barra vertical, e digitar o address do meu RTO. E aí eu vou poder ter várias planilhas, né, se comunicando com diferentes equipamentos. E aí aqui no header, né, a gente vai dar uma olhada aí, que essa planilha padrão, né, ela oferece vários métodos para comunicação. Isso porque o DNP, né, oferece vários métodos para comunicação também. E aí eu fiz uma lista aqui, né, de como a gente pode configurar esse header com os principais headers, né, com as principais configurações que a gente encontra. Se você quiser dar uma olhada em todos os headers que a gente pode ter, né, você pode acessar o help desse driver, né, e dar uma verificada aí nessas opções. Então aqui a gente tem o header, né, a gente tem ali o service, dois pontos do grupo, ponto a variação. Então esse grupo e variação, né, foi o que a gente viu lá no começo do nosso slide, né, então o grupo ali é o número do grupo, né, por exemplo, 1 para o binário input, e variação ali, né, número de variação do objeto. Então 1, por exemplo, para package format, né, do grupo 1 ali. E aí a gente tem nesse service, então, né, ou seja, esse service é qual comando, né, que a gente vai ter aí para esse protocolo. Então ali se vai ser static, né, static, que ele vai ler ali uma data, né, estática ali, monitor para receber eventos não solicitados, FRZ para congelar, né, FRZ NR para frisar sem resposta, né, sem obter resposta, FRZ CLR, né, para frisar e limpar ali o valor, FRZ CLR NR para frisar, né, limpar sem precisar receber resposta. E aí no header a gente pode colocar aqui também o index, né, que é um offset opcional aí, adicionado para o index do objeto, né, mas ele não é muito comum, né, de ser utilizado aqui no header. geralmente a gente usa ele aqui no address, então a gente põe aqui um index, né, que é o número de instância do objeto, e se a gente precisar ali, né, a gente pode pôr ali ponto, né, status bit, né, que é o identificador opcional para status, né, que a gente deu uma olhada lá no status bit, por exemplo, aqui, OL para o online, né, o online bit ali. Então aqui eu fiz uma lista de exemplos, né, para a gente dar uma olhada. Então aqui a gente tem, por exemplo, que a gente pode configurar no header, então a gente pode pôr ali statique 1.0, né, então se a gente for lá atrás no nosso slide, a gente tem lá o grupo 1, né, e a variação 0. Então aqui a gente tem Então vamos dar uma olhada, aqui a gente tem o grupo 1, que é o binar input, e a variação 0, o que é essa variação 0? A gente tem aqui nesse slide, né, a gente usa a variação 0 apenas quando a gente está utilizando o pool, né, para obter o dado, o pooling lá, né, e aí ela significa, né, essa variação 0, né, para enviar a variação padrão do RT, então aí é uma variação padrão que a gente tem desse protocolo. Então aqui, né, a gente tem o grupo 1, variação 0, então vamos voltar lá para o nosso slide. Então aqui, né, por exemplo, e aí a gente tem o endereço 10, né, então ele vai ler o valor estático, né, o valor aqui da instância 10, de um objeto do tipo 1, que é um binar input, né, com a variação padrão configurada no dispositivo, né, e aí ele fala que aqui, quando a gente usa o static, aí, static, né, você tem que habilitar o disparo de leitura e escrita, né, ou leitura e escrita automática para fazer um pool desses valores, né, e aí a gente tem aqui outros exemplos, então static 40.0, né, que ele vai ler o valor atual da instância 10 do objeto com tipo 40, que é um analog output, né, com a variação padrão aqui, né, configurada no dispositivo. Então aqui a gente tem diferentes exemplos aí, né, de configuração do header. Então aqui a gente tem para esse static, né, aqui a gente tem, por exemplo, para monitor, então é usado, né, para ler mensagens não solicitadas. Aqui no static, né, é usado para fazer um read, né, esse pool, né, do valor atual ali, né, do nosso objeto. A gente tem esse frz, né, que é usado para escrever um comando e frisar, né, o valor ali do objeto, né, congelar o valor do objeto. E aí no caso frzmr é para fazer o mesmo comando sem esperar nenhuma resposta, né, do rtu. A gente tem ali o frzclr, que é usado para escrever um comando, né, e congelar ali e limpar o valor do objeto. E aqui de baixo é para fazer exatamente a mesma coisa sem esperar nenhuma resposta ali do rtu, né. E aí a gente também tem aqui no header essa opção de pool. Então se a gente escrever ali no header pool, né, no address você pode ter ali uma classe 1, 2 ou 3, né, ou até mesmo 0, né. E aí quando a tag associada com esse endereço mudar o valor, né, nós vamos enviar comandos de pool para a classe respectiva, né. Então se você tem lá, por exemplo, uma tag com endereço 1 e o valor da tag muda, o Windows Soft manda uma mensagem para o rtu dizendo, ó, me traz todos os valores e todos os objetos associados com a classe 1. Depois, quando recebemos os valores, né, a planilha do header monitor vai receber os valores e escrever os valores nas tags, né. Por quê? Porque no monitor ele não precisa dos disparos, né, pois ele está configurado para receber mensagens não solicitadas do rtu. Então podemos usar variação 0, né, porque você tem que especificar a tag recebe os valores para cada variação específica do rtu. Então isso lá no monitor, né. E aí se a gente definir 0, né, ele vai pedir todos os valores aí para as classes 1, 2 e 3. Então aqui a gente tem o exemplo aí de pooling, né. Então para pedir ali todos os objetos da classe 1 ou todas as classes, né, configurando ali no address 0. Então lembrando, né, que as planilhas com o header pool, né, eles vão apenas enviar valores, né, e as planilhas com o header monitor recebem os valores de mensagens não solicitadas, né, e atualizam as respectivas tags. E aí por último a gente tem esse CROB aqui, que nós também temos planilhas, né, para escrever valores no rtu. Então esse CROB aí, né, é um modo que temos para enviar um comando, né, para setar ou resetar um objeto binário. E aí como eu mencionei lá inicialmente, né, você pode fazer um direct OP ou direct OPNR aqui, né, essas duas opções aqui que nós temos, que é basicamente para escrever 0 ou 1 no objeto, né, ou pode fazer em duas etapas, que é o select, né, e depois aqui o operate. E aí aqui nós temos algumas configurações aqui, né, que o valor default é NA. Então se você tem um valor default aí que é NA, é obrigatório você mandar essas configurações, né, na mensagem. Então sempre que enviar um comando para um objeto binário, né, você deve enviar a função, o index aqui, né, e também esse on-time. Então quando eu for escrever, eu vou ter que configurar a função index e on-time, mas eu também posso configurar os outros parâmetros aqui, né, que vão estar no address. Então no header eu vou pôr CROB e no address eu vou configurar essas funções aqui. E eu também tenho o AOB, né, que é bem similar aí ao CRB, mas ele vai escrever, né, em analog, né, não vai ser ali um binário. Então vamos lá, vamos para o Windows Soft agora. Então vou abrir aqui o Windows Soft, vou criar uma aplicação nova. Então vai chamar, por exemplo, Webinar DNP3. Vou inserir aqui, por exemplo, meus documentos, em Software Studio Projects, e vou dar um OK. Um branco, um OK. Então eu tenho uma licença aí que me permite adicionar o driver do DNP3, né, então vou vir aqui primeiramente em Comunicação, clicar com o direito em Drivers, adicionar ou remover Drivers. E vou procurar o meu driver DNP3. Então eu tenho aqui, ó, a DLL DNP, né, que é o protocolo DNP3. Dá um duplo clique aqui para inserir, e vou dar um OK. E aí eu tenho o meu DNP3 aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer é a configuração desse protocolo. Então eu vou clicar aqui com o direito, vira em Configurações, e eu vou selecionar um encapsulamento, né. Então eu vou vir aqui, por exemplo, TCPIP, e vou configurar o IP e o Port Number para fazer essa comunicação. Então eu vou vir aqui 10, 168, 23.125, que é o IP lá do meu equipamento, e no Port Number eu tenho o 20.000. Então eu vou vir aqui, 20.000. E no avançado eu tenho essa estação, que é o address lá do meu RTO, vou vir aqui, e 101, conforme a gente tinha ali no slide. E vou vir e dar um OK. Feito isso, eu posso inserir as minhas planilhas, né. Então eu vou vir aqui, clicar com o direito, inserir, e aí eu vou poder fazer a comunicação, a configuração da minha planilha. Então vamos supor que a gente quer ler, por exemplo, um valor binário, né. Então eu vou vir aqui, ler binário input. e aí na leitura automática, eu vou deixar um aqui, para ele fazer a leitura automaticamente, e na estação eu vou pôr o 27, conforme o meu slide aí. E aí nessa estação, você vai configurar, né, conforme o seu equipamento lá de RTO. Então aqui, se eu quiser ler um binário, o que eu vou ter que configurar no meu header aqui, né, no meu cabeçalho? Se a gente der uma olhada aqui, no nosso slide, para os binários, a gente vai ter que configurar o statique, o número do grupo, e a variação. Então eu vou fazer igual a esse slide aí, vou vir aqui, ele até já autoconfigura, se a gente não pôr nada, né. Então eu vou colocar aqui, statique, dois pontos, o número do grupo, no caso um, e a variação. Então eu vou colocar aqui, a variação padrão ali, no caso zero. E aí eu vou relacionar o nome da tag, então eu vou criar aqui, uma tag no endo soft, uma inar input. Vou criar essa tag, do tipo booleana. E no endereço, eu vou ler, por exemplo, o endereço 4, a minha instância 4, né. Então eu vou fechar aqui, salvar. Vou adicionar aqui na tela, um retângulo, por exemplo, para poder observar aí o valor do meu binário input. Eu vou dar um ok. Então, se eu executar aqui, o que vai acontecer? Ele vai me mostrar o valor do binário, no caso lá, é zero. Infelizmente aqui, né, eu não tenho instalado o programa aí, que a gente poderia fazer a leitura, desse valor, para verificar se o valor é o mesmo. Mas eu vou vir aqui na janela de saída, em configurações, e vou habilitar esse comando de leitura e comando de escrita. E aí, o que vai acontecer? Cada vez que o endsoft estiver recebendo o comando de leitura, ele vai configurar aqui. Então, se a gente der uma observada, ele vai falar dnp3, grupo de leitura 27, statique 1.0, ok. Ou seja, ele está lendo o grupo de leitura ali, 27, né, do grupo 1 com a variação 0 e a comunicação está ok. E aí, se eu quiser ler, por exemplo, um valor de analógico, né, eu vou vir aqui, vou inserir uma nova planilha, vou pôr aqui, por exemplo, ler analog output leitura automática aqui, eu vou pôr 1 de novo, na estação 27 e aí, no cabeçalho, o que eu vou ter que colocar? Eu vou ter que colocar o statique, o grupo e a variação. Então, aqui, statique, opa, statique, dois pontos, 40.0, por exemplo. Ah, por que 40? Se a gente for lá no nosso slide, então, ele fala aqui que o statique 40, né, é para quê? Para analog output status. Então, se eu quiser ler um analog, eu vou ter que pôr um grupo aí, né, que está dentro do analog. Então, se a gente ver, ele vai daqui de 40 a 49. Então, eu vou vir aqui, né, no Windows Soft e põe o 40 com a variação 0. e aí, eu vou pôr a minha tag aqui, analog output. Vou dar um OK. E aí, do endereço, vamos supor que eu vou ler o endereço lá que eu tenho, que é o 40124. Vou configurar ele aqui. Vou salvar. Vou aqui na minha tela. e agora eu vou configurar a minha tag A.O. Vou dar um OK. Vou salvar aqui. Deixa eu configurar essa tela como main aqui. Salvar. parar aqui, executar novamente. E aí, o valor aqui, no caso, lá no nosso equipamento, ele vai estar em 29, né, e aí ele trouxe para a gente aqui o valor de 29, né. Se a gente observar no Windows Soft, se eu der uma pausa aqui, a gente vai ver que ele está lendo o 1.0, que foi o que a gente configurou para o binário, e está lendo aqui o 40.0, e aí o status da leitura está OK. Bom, beleza. Aqui, no caso, eu estou lendo, né, e estou escrevendo. Mas e se eu quiser, na verdade, aqui eu estou lendo, mas e se eu quiser escrever? Então, o que eu posso fazer, né? Eu vou vir aqui e vou inserir uma nova planilha. Deixa eu pausar aqui a aplicação e aí eu vou configurar para ele escrever, né, através aqui do analog, por exemplo. Então, primeiro eu vou vir aqui e vou criar uma classe para a gente poder trabalhar. Então, eu vou criar uma classe chamada AOB. Vou dar um OK e aí eu vou ter que configurar o que aqui? Se a gente for lá no nosso slide, a gente vai ver aqui para a gente escrever no analog, a gente tem que ter a função, o index e o valor, porque no valor padrão aqui eles estão em NA. E se eu quiser, também eu posso ter o tipo. Então, é isso que eu vou configurar. Então, eu vou vir aqui, eu vou pôr o function, vou pôr o index, o type e o value. E aí aqui, a função vai ser em string e o tipo vai ser em string também. E vou criar uma tag aqui, então vai ser minha tag AOB, que ela vai ser da classe aqui que eu acabei de criar. Então, beleza. Criei aqui minhas tags e aí agora eu vou relacionar essas tags, né, na planilha aqui. Então, primeiro eu vou fazer o que? Eu vou pôr o AOB.function, AOB.Type, AOB.Index, opa, o type não foi, type, AOB.Index e AOB e aí eu vou relacionar aqui com o function. Aqui, primeiramente, eu tenho que configurar o cabeçalho, né? Então, no cabeçalho eu vou pôr AOB e ele vai me permitir aqui colocar function, type, type, index e value. E é, aqui na estação vai ser 27, porém, quando eu estou trabalhando aqui para escrever, eu vou deixar aqui um disparo de escrita. Então, aqui, disparo de escrita e aí eu vou comandar quando eu quero escrever esses valores, né? Então, aqui do tipo booleano. E na descrição eu vou pôr aqui AOB, por exemplo, apenas aí para a identificação. Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essas tags e definir os tipos, os valores, né? Que elas vão ter na hora que eu for escrever esses valores lá no meu endereço. Então, eu vou salvar aqui e agora eu vou criar um botão para poder ler isso aí. Então, eu vou pôr aqui um setar, né? AO E no comando eu vou ter que relacionar essas minhas tags aí. Então, primeiro eu vou pôr aqui um keypad para ele abrir o keypad na hora que eu for escrever. Então, keypad aob.valley em vírgula a keypad aqui aí, vamos lá. AOB ponto function vai ser igual aí eu vou escolher o tipo de função vou pôr aqui direct op para ele escrever diretamente, né? AOB ponto type e vai ser aqui do tipo inteira AOB ponto index vai ser igual aqui o index que eu quero 4124 40124 e aí eu vou fazer um toggle aqui da minha tag DE, né? Para ele inserir ali os valores eu vou dar um toggle no meu disparo de escrita. Então, agora se a gente vir aqui salvar, né? Deixa eu definir ela como inicial e eu executar então eu vou vir aqui e vou definir um valor então eu vou pôr por exemplo 45 e aí quando eu der um setar ele vai escrever o meu valor se a gente reparar bem eu tenho aqui no meu análogo eu estou lendo o endereço 40124 40124 e eu inseri aqui um valor o index no 40124 então o valor que eu setar aqui ele vai mandar lá para o meu dispositivo e aí como eu estou fazendo uma leitura a minha tag de AO vai ler esse valor então se eu vier aqui e setar por exemplo para 78 se a gente observar aqui ele sema valor vai mudar para 78 porque eu estou lendo ali o mesmo endereço então se eu quiser ler o valor eu vou ter que configurar aqui o header de static e no AOB eu vou ter que vir aqui selecionar AOB e aí eu vou poder escrever um valor se a gente der um pausar aqui a gente vai ver que em algum momento ele escreveu olha lá ele tem aqui o grupo de escrita ele escreveu ok na planilha 3 então eu vou tirar o pause aqui não deletar e agora eu vou fazer o que? eu vou escrever num binário então o binário é bem parecido com o analog o que eu vou ter que fazer? então eu vou ter que configurar aqui eu vou criar uma outra classe para o binário e aí vai chamar CROB e aí eu vou definir aí que eu vou ter a função vou ter o index vou ter aqui o operation type e vou ter o one time se a gente for no nosso slide a gente vai ver aqui que são os valores aqui default com o NA então a função o index aqui o operation type na verdade eu não preciso mas eu vou colocar aqui e a gente tem aqui também o one time então sempre que eu for escrever eu sou obrigado a configurar a função o index e o one time mas no caso eu vou configurar aqui o operation type também então eu vou vir aqui e aí a minha função vai ser do tipo string e o meu operation type vai ser do tipo string também e vou criar uma tag aí para poder então vai ser o CROB e ela vai ser aqui da classe que eu criei CROB então eu vou poder inserir uma nova planilha então essa planilha vai ser a CROB e aí eu vou ter um disparo de escrita 2 aqui na estação novamente eu vou ter o 27 e no cabeçalho obviamente aqui a gente vai ter o CROB e agora eu vou relacionar minhas tags com os endereços então no caso aqui vai ser CROB .function CROB .index CROB .operation type opa faltou o index CROB .index e o CROB .one time e aí as funções aqui né então aqui vai ser o function operation operation type .index .index aqui operation type e aqui vai ser o on time então vou vir aqui vou salvar essa planilha e vou colocar aqui por exemplo deixa eu apagar aqui esse comando então vou ter aqui o CROB opa CROB .operation type então vai ser igual let off e aí se a gente der uma olhada no nosso slide esse let off é pra simplesmente dar um pulso de off ou seja desligar o nosso binário né mandar ele pra zero e aí eu tenho aqui CROB .function vai ser igual a direct op tem o CROB .index opa index vai ser igual ao index que eu quero ler por exemplo 10 e o CROB .one time e aí vai ser igual a 1 por exemplo e aí o toggle vai ser aqui do 2 então aqui vamos supor que eu vou desligar né então vou fazer o que eu vou vir aqui e vou colocar aqui off então porque eu tenho ali o let off ou eu posso vir aqui e dar um let on então aqui no meu comando eu tenho o let on então aqui esse botão eu vou desligar e esse aqui eu vou ligar deixa eu vir aqui vamos ver se eu consigo mudar aqui pro 10 vamos salvar salvar aqui vou parar e executar então se eu vier aqui em off o que vai acontecer ele vai mandar o meu binário lá pra off pra 0 né e se eu selecionar 1 ele vai mandar o meu binário pra 1 então se a gente der uma olhada aqui deixa eu fazer o seguinte eu vou parar essas duas planilhas então eu vou tirar a leitura automática e vou tirar a leitura automática dessa aqui também vou parar e executar e vou vir aqui limpar então se a gente vier aqui e der um comando de on a gente vai ver que ele escreveu né se é rob ok e se eu der um off né é que infelizmente aqui eu não tenho o programa né de monitoração lá pra monitorar né mas se eu tivesse a gente poderia ver que ele tá escrevendo os valores né lendo os valores conforme o que eu tenho lá no meu equipamento então aqui a gente cobriu basicamente né todos os principais aí né que seria a leitura né de binários e de análogos né e aqui a escrita né de análogos e de binários então basicamente isso aí que a gente tem que fazer no indusoft então agora a gente tem a sessão de perguntas e respostas então se vocês tiverem qualquer dúvida vocês podem pôr ali no box né de QA ou então no de chat que eu vou estar monitorando aí pra gente ver aí então aqui tem umas mensagens do começo do webinar tudo bem aqui com esse tempo teremos mais de webinar acredito que já esteja acabando né vai depender aí das dúvidas que os participantes têm se alguém tiver algum alguma pergunta pode configurar e colocar aí né tá já respondido beleza vamos ver aqui obrigado bom dia bom beleza então acho que o pessoal aí não tem nenhuma dúvida por enquanto né e aí aqui então como você pode entrar em contato com a Indusoft né então aqui no Brasil pra questões aí de licenças né ou qualquer outra informação você tem lá o info arroba indusoft ponto com ponto br e pro suporte você tem o suporte arroba indusoft ponto com ponto br então se mais pra frente aí você for configurar o seu driver encontrar qualquer tipo de problema né você pode enviar um e-mail pro suporte né que aí eles vão tirar todas as dúvidas aí se você preferir entrar em contato através do telefone então aqui no Brasil nós temos né é o 11 3293 9139 e aí você pode falar tanto com a parte de comercial como suporte e nós também temos o nosso website www.indusoft.com.br que você pode encontrar diversas informações diversos vídeos configurações exemplos lá e esse webinar também vai estar disponível lá né então se você quiser assistir depois com calma pra poder pausar né seguir os passo a passo aí você pode entrar no nosso site que esse webinar vai estar disponível lá e é somente isso espero que tenham gostado achado esse vídeo informativo e tenham um bom dia